E ontem nós falamos aqui sobre os feriados, né gente? Pois é, em janeiro a gente não tem nenhum feriado previsto, agora em fevereiro temos o carnaval, mas o fato é, gente, que em 2022 teremos pouquíssimos feriados prolongados aí pra quem gosta de esticar, né? Aproveitar um feriadão pra viajar, pra descansar um pouquinho, né? No caso dos servidores públicos pra poder emendar, 2022 não vai ser fácil não, viu? O governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial os feriados e pontos facultativos estaduais de 2022. Mal dá tempo de se animar com o assunto, já que o ano tá bem escasso de feriados prolongados. Aqueles que todo mundo gosta pra emendar com o fim de semana e ter um descanso a mais. Os feriados prolongados em 2022 vão ser mais raros. Neste ano, muitos feriados nacionais vão cair em fins de semana e nas quartas-feiras, o que inviabiliza aquela tradicional emenda quando a folga é de terça ou de quinta-feira. Fevereiro tem carnaval. No dia 28, segunda-feira e terça, dia 1º de março. Mas a data é ponto facultativo. Em 2 de março, quarta-feira de cinzas, é mais um ponto facultativo que vai valer até a 1 da tarde para os servidores públicos estaduais. A paixão de Cristo será tradicionalmente numa sexta-feira, dia 15 de abril, e Tiradentes cai em uma quinta. Depois, dia do trabalho, em 1º de maio, será num domingo. Corpus Christi também, ponto facultativo, tradicionalmente cai numa quinta, dia 16 de junho. Só que um dia antes, quarta-feira, dia 15 de junho, é feriado municipal, aniversário de Três Lagoas. O dia da independência do Brasil cai numa quarta. Em outubro, é mês de descanso para muita gente. No dia 10, será o dia do servidor público, feriado antecipado do dia 28, que é para fazer emenda com o dia da criação do Estado e com o dia de Nossa Senhora Aparecida. Total de cinco dias de descanso. Finados e proclamação da República em novembro serão numa quarta e numa terça-feira. O Natal de 2022 será em um domingo. Feriado esse ano vai cair em quarta-feira? Vai cair no sábado? Vai cair no domingo? Aí quem que descansa se não cai numa segunda? É verdade, né? Tem que descansar um pouco também, né? O que resolve o feriado na quarta? É, o feriado na quarta não dá para fazer nada, né? Mas, assim, brasileiro não tem muita escolha, né? É trabalhar, trabalhar, trabalhar? É, trabalhar, 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 né? Tem jeito, né? Passamos dois anos aí de pandemia, né? Também, né? Se for ver, né? A gente tem que... não tem jeito de não trabalhar, né? Olha, eu não fico chateada, porque no meu trabalho a gente, tipo, escala. Quem vai folgar, quem não vai. Então, um é de um, outro é de outro. Então, tá de boa esse ano para a gente. Indifere se é feriado ou se não é, vai ter que trabalhar na escala. Vai ter que trabalhar. Para quem se decepcionou com a falta de emendas que teremos em 2022, vale organizar um itinerário de folga por aqui mesmo. Três Lagoas é cercada por dois rios e é contemplada por ranchos e pousadas. É uma forma de aliar um descanso em família e, de quebra, fomentar o turismo local. Tchau. Tchau. Tchau.